Bom dia Mariana, pois é, foi uma votação muito rápida, o projeto chegou ontem mesmo aqui na casa, já foi votado aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados, aprovada também a criação dessa comissão externa que vai acompanhar toda essa questão da repatriação e todas as atitudes que foram tomadas a partir de agora pelo governo federal brasileiro em relação a esse surto dessa doença que tem como epicentro lá na região da Ásia, lá na China. A gente vai conversar então com os deputados sobre isso para entender um pouco melhor como é que foi essa votação de ontem, o deputado Luiz Ovando que é vice-líder do governo, que é do PSL do Mato Grosso do Sul, está aqui com a gente e também o deputado José Hildo Ramos, que é do PT da Bahia. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Como é que o senhor avalia a aprovação desse projeto? Ele era necessário mesmo para a repatriação desses brasileiros e que outros tipos de medida podem ser tomados ainda? Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Na verdade, esse projeto, ele vem para a Câmara e pela presteza da deputada Carmen Zanotto prontamente ele foi disponibilizado, discutido, apresentado e discutido posteriormente e votado e aí a população brasileira toda passa a tomar conhecimento daquilo que está sendo feito pelo governo federal. É importante, se nós formos ver, o deputado Padilha ele fez uma crítica exatamente ao governo Bolsonaro, mas aqui eu quero dizer para ele que esses decretos presidenciais e a lei presidencial já existe desde 1975 e se nós formos para o regulamento sanitário internacional, nós temos todos os detalhes já pré-estabelecidos. Mas o que a gente vê? A gente vê uma preocupação do governo Bolsonaro em repatriar esses nossos irmãos brasileiros que se encontram lá na China, no epicentro do problema e trazê-los para cá com segurança. Mas a segurança não é só desse grupo de 29, se não me engano foi dito, mas de toda a população brasileira, né? Porque você trazendo essas pessoas, você corre o risco de contaminar o país inteiro. Então é preciso tomar medidas e o ministro teria que ter segurança, o ministro da saúde teria que ter segurança inclusive do ponto de vista jurídico para fazer com que essas medidas fossem verdadeiramente implementadas. Deputado José Hildo, esse projeto de lei aprovado ontem, que segue agora para o Senado, ele dá essa segurança? Olha bem, como o ex-ministro Padilha acabou de salientar, já existe no arcabouço jurídico, inclusive coisa recente, que aborda e que dá cabimento a essa situação. Entretanto, a necessidade de ajustes e a repatriação dos nossos companheiros e cidadãos brasileiros está na ordem do dia, por isso houve uma convergência e também essa sinergia tinha que acontecer de maneira urgente. mas isso tão somente em relação à questão do coronavírus. É preciso que a gente estabeleça uma discussão de Estado, uma legislação de Estado, para que de maneira estruturante ela possa seguir adiante, tanto que o governo se comprometeu a aprofundar essa discussão e vai colocar uma proposta de projeto de lei, para que essas duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, se debruce e se aprofunde para oferecer o melhor desse projeto para o cidadão brasileiro, não só para o coronavírus, mas para ajustar as condutas aos protocolos internacionais. Esse tema deve continuar, porque foi criada a Comissão Externa aqui na Câmara, né? Que tipo de ação os senhores acham que pode ser tomada a partir dessa Comissão Externa e também quando chegarem outros projetos, outras medidas que forem enviadas pelo governo? Em relação especificamente ao projeto de lei 23-2020, que foi discutido e aprovado já ontem na Câmara, agora o que precisa é a implementação técnica, mas esses subsídios técnicos, Carol, já existem. Nós temos através do Regulamento Sanitário Internacional, isso já está muito bem estabelecido e o decreto presidencial de 1976 e a lei de 1975 já dá e já atribui, já especifica tudo aquilo que é a atribuição dos determinados órgãos do Ministério da Saúde e também do ponto de vista jurídico, como disse o nosso colega José Hildo. Em relação à Comissão Externa, o senhor acha que esses deputados podem, de repente, acompanhar esse tipo de repatriação, a quarentena? Como que a Câmara se envolve? É função da Câmara, na opinião do senhor? É sim, a Câmara, enquanto Parlamento, isso acontece aqui no Brasil como em qualquer outro lugar, e precisa acompanhar essas situações, porque nós representamos o povo brasileiro na sua totalidade. Agora, acho que a criação em específico dessa comissão, ela deve acontecer até enquanto perdurar esse processo, não só de repatriação, mas de defesa do ambiente sanitário nacional. E hoje a Câmara tem uma votação importante que acontece, a partir das duas horas da tarde está marcada a sessão para análise de um comunicado de medida cautelar emitido pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que afastou do mandato o deputado Wilson Santiago. Isso aconteceu no finalzinho do ano passado, o deputado foi investigado pela Polícia Federal, assessores dele chegaram a ser presos, e o ministro Celso de Mello, então, deu essa decisão liminar de afastar ele do mandato. Agora, esse comunicado tem que ser submetido ao plenário, e os deputados vão manter ou não esse afastamento. Deputado, qual que é a sua expectativa para essa análise hoje? O deputado Fábio Trade já foi designado relator, então ele deve falar hoje na sessão do plenário, a defesa também deve falar, qual que é a sua expectativa em relação a isso? Carol, isso é a semelhança do coronavírus, né? Nós temos que nos preocupar, inclusive, do ponto de vista sanitário, até no que diz respeito à doença, né? A Câmara é um corpo, se você tem algum elemento do corpo enfermo, nós temos que considerar a possibilidade das medidas a serem adotadas à semelhança daquilo que nós estamos aí diante de uma possível epidemia, pandemia, no caso, do coronavírus, que é um vírus comum, mas que sofreu mutação e acabou acontecendo e chegando a essa situação. Então, isso será apresentado, o deputado Fábio Trade, lá do meu estado, Mato Grosso do Sul, com certeza apresentará os seus argumentos prós e contra, e nós vamos analisar. E, na dependência disso e do convencimento, naturalmente, nós adotaremos a medida terapêutica adequada para que não se deixe contaminar a Câmara toda e que tenha, na verdade, uma boa representação nacional. Sua expectativa para essa votação, deputado Josinho? Olha bem, quem estará relatando esse processo? O deputado Trade, ele tem se comportado de maneira exemplar e tem conhecimento de causa para poder oferecer um relatório convincente. Então, as especificidades serão conhecidas em plenário e o posicionamento da casa também deve seguir tudo aquilo que é demanda social, que é demanda popular quanto a esses interesses. Então, eu tenho certeza absoluta de que faremos aqui o melhor para bem representar a sociedade brasileira. Deputado Luiz Ovando, na sequência, uma série de medidas provisórias na pauta, são 29 ao todo. Qual é a sua expectativa para os próximos dias de votação? A expectativa, naturalmente, vai ser na premência dessas medidas provisórias, porque elas têm 60 dias de prazo para serem transformadas em lei e depois renovadas mais 60 dias. Então, nós, naturalmente, o presidente da casa colocará em pauta aquelas medidas provisórias que estão se extinguindo em termos de prazo para que se possa resolver o problema. A expectativa é que se concentre em cima das medidas provisórias, receber aí a proposição da reforma tributária, continuar a discussão da PEC de reforma tributária, que no caso do Senado e da Câmara, 45 na Câmara, 110 no Senado, para que, verdadeiramente, a gente possa ter aí um desatravancar, ou seja, melhora da arrecadação e, consequente, disponibilidade dos recursos. Sua expectativa, suas prioridades, deputado Josinho, do que você acha que começa a votar, continua a votar a partir da semana que vem? Olha, bem, com relação às medidas provisórias, eu sinto muito que, já há algum tempo, não só desse governo, governar através de medida provisória, que é uma medida de exceção, isso agride a democracia e isso comprime a casa para bem estudar as diversas matérias e tem matérias que são estruturantes, portanto, isso é um risco para o Estado democrático de direito. Repito que isso já vem acontecendo de algum tempo entre nós, é a primeira questão. Mas existem pautas que são pautas estruturantes para o Estado brasileiro e uma delas se perdeu no tempo. Nós fizemos a reforma previdenciária e o olhar dessa reforma foi meramente fiscalista. Então, ficou no lombo de quem ganha de um até três salários mínimos, 90 ou quase entre 90% a 95% do peso para poder arcar em 10 anos com a economia, entre aspas, quando se disse nessa casa de que nós faríamos justiça social. O que deveria acontecer antes da reforma da Previdência, do ajuste previdenciário, seria a reforma tributária, para que a gente fizesse justiça tributária. Porque quem mais tem menos paga do ponto de vista dos impostos. Os impostos são regressivos entre nós e eu acho que nós perdemos uma oportunidade de colocar no cesto da arrecadação, aí sim, numa visão fiscalista, de justiça social, exatamente aquele recurso que estão nas grandes fortunas, naquelas pessoas que têm renda e, como em todo o país moderno, são tributadas. Obviamente que essa proposta de reforma tributária, ela simplifica os impostos, a arrecadação, isso dá um salto de qualidade, entretanto, não resolve a questão. É preciso que a gente se aprofunde e se utilize dessa, entre aspas, convergência que tem se ouvido aqui, nesta casa, de que faremos justiça tributária. É isso que nós estamos pagando para ver. Não tem como fugir, realmente a reforma tributária é o assunto do ano, tanto para quem é mais à direita, mais governista, quanto quem é de oposição também, é o assunto que todo mundo fala. Aqui na casa deve dominar a pauta esse ano mesmo, Mariana. Não tem como fugir, não tem como fugir.